Olá meus webespectadores, começando mais um vídeo aqui do canal e nesse vídeo pessoal vou mostrar pra vocês aí como instalar o Candy Crush Saga, joguinho aí do Candy Crush Saga no computador ou notebook. Primeiramente vocês vão aqui no menu iniciar, vocês vão digitar aqui Store, do jeito que tá aqui ó, Store, S-T-O-R-E, vai aparecer esse iconezinho aqui ó, vocês clicam ou aqui ou aqui, tanto faz, vocês vão clicar aqui, vai aparecer esta janela aqui né, vocês vão aqui ó, nesta barrinha, aqui vocês pesquisam, vocês vão digitar aqui Candy Crush, então tá aqui ó, Candy Crush and Friends, Candy Crush Saga, tá, inclusive se vocês quiserem as outras opções também, vocês podem usar aqui tá, então vamos aqui aqui que é o que interessa tá, Candy Crush, a gente tem a opção instalar né, tá aqui install, vamos clicar aqui, e agora é só aguardar, beleza rapaziada, depois de instalar ele vai aparecer a opção play né, vocês vão clicar aqui na opção play, e ele vai aparecer viu... aqui, aqui pra acertar, aí vocês vão fazer o login aqui no Facebook, agora vocês vão colocar aqui, com as credenciais de vocês, pra vocês verem entrar no Facebook né, pra ele registrar, beleza, apareceu aqui que eu já fiz o login anteriormente, vamos continuar, Aquele disque conectou com sucesso E agora aqui a gente vai clicar em ok E agora aqui a gente vai clicar em play E repare pessoal que aqui ele já está na 60 Interessante que eu estava jogando no Android E ele já pegou as instalações no Android Porque eu tinha conectado com o Facebook Então a vantagem é essa de conectar com o Facebook Ele pode salvar o seu progresso Vamos ficando por aqui, deixe seu gostei Se inscreva no canal para acompanhar os outros vídeos